Vamos agora para a capital, para Campo Grande, vamos com a participação do Matheus Adriano. Matheus chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Matheus, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de terça-feira? Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência. Olha, a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, esteve aqui em Campo Grande e assinou um termo importante para a segurança pública de Mato Grosso do Sul. Juntamente com o governo do estado, a ministra assinou o termo de adesão ao programa Mulher, Viver Sem Violência e anunciou que serão construídas outras duas unidades da Casa da Mulher Brasileira aqui no estado. Essas duas novas unidades serão construídas em Corumbá e em Dourados. Essas duas novas unidades da Casa da Mulher Brasileira vão receber investimentos de 31 milhões de reais do governo federal, sendo 16 milhões para a construção em Dourados, 7 milhões e 500 mil para a construção em Corumbá, além de outros 2 milhões de reais para a gestão e manutenção após a inauguração dessas unidades. Em Dourados, inclusive, haverá atendimento específico para as mulheres indígenas. O programa Mulher, Viver Sem Violência foi criado em 2013 para proteger mulheres em situação de risco e combater a violência de gênero. A iniciativa foi retomada em março do ano passado pelo Ministério das Mulheres para integrar e ampliar os serviços públicos oferecidos às mulheres que sofrem violência. A expectativa é de que a Casa da Mulher Brasileira em Corumbá seja entregue no começo do próximo ano, segundo o prefeito Marcelo Yunis, que também esteve presente nesse evento aqui na capital. Já em Dourados, a obra deve demorar um pouco mais e ser entregue no segundo semestre de 2025, segundo o prefeito Alan Guedes. Então fica aí o registro, a construção dessas duas novas unidades, que é importante, né, Ana? A gente já tem a unidade aqui no Campo Grande e agora a Casa da Mulher Brasileira chega a outros dois municípios aqui do estado.